Música O motoqueiro morre ao colidir contra a caçamba na BR-364 O trágico acidente aconteceu no quilômetro 5, sentido Rio Branco-Porto Velho Uma mulher que vinha na garupa da moto foi socorrida pelo SAMU E encaminhada em estado grave para o pronto-socorro E no local onde aconteceu esse acidente, a comunidade protestou contra a falta de iluminação Os detalhes na reportagem de Rose Lima Olha, infelizmente mais um acidente grave na BR-364 com duas vítimas Uma vítima fatal, o rapaz que era o condutor da motocicleta Essa motocicleta fã de placa MZR 2927 Ele e a garupa, uma mulher, vinham e acabaram colidindo na traseira desse caminhão Enquanto nós estávamos fazendo o trajeto até aqui, aproximadamente o quilômetro 5 Nós cruzamos com a ambulância número 01 do SAMU parada Quando ela está com uma vítima grave e está parada no meio do trânsito, significa que ela está tentando reanimar a pessoa Nós não temos informações se a mulher sobreviveu ou não Olha, os peritos acabam de chegar aqui e vão iniciar todo o procedimento aqui com relação à perícia do local, aqui do acidente e retirada do corpo E enquanto isso, muitos moradores aqui da localidade revoltados, pedindo para falar E a gente vai abrir o espaço para eles A reclamação maior aqui é da falta de sinalização e da falta de iluminação Porque aqui, desliga só um minutinho aí, Jailson Tem vários carros aqui da polícia e estão ligados Mas aí, a gente pede para desligar a iluminação só para você ter uma noção de como que é escuro aqui Pode ligar de novo aí Inclusive, você quer ajuda, né, meu bem? O perito está aqui querendo auxílio E eu vou conversar aqui com os moradores Amigo, é complicado aqui porque os carros andam em alta velocidade Não tem uma iluminação adequada, uma sinalização adequada E você me disse que chegou muito nervoso aqui porque viu uma bicicleta e achava, inclusive, que era sua filha É verdade, porque nós queríamos assim, sabe, quebra-mola aqui Porque é como nós vamos evitar, você sabe, que é alta velocidade, as carros estão passando Minha filha, meu filho, todo mundo vai para a aula, né Chega mais ou menos quase essa hora aí, você vê que larga horário, seis e quinze que larga, né, horário Então eu fico preocupado, eu queria mesmo somente quebra-mola É como resolviu a sinalização aqui Vocês moram aqui, nesse ramal aqui, também é muito escuro? Sim, nós moramos aqui no ramal da Herculano e realmente a comunidade está totalmente abandonada Não tem iluminação pública, tem assaltos constantes e todos os dias ocorre acidente aqui na BR A informação é de que esse caminhão, ele carrega barro de um barreiro aqui nas proximidades E que o motorista teria sido conduzido pela Polícia Rodoviária Federal Porque tinham muitas pessoas aqui, muitos populares E poderiam até tentar contra a vida dele Mas que ele foi detido e vai prestar esclarecimento a respeito do porquê Que o caminhão estava parado, se estava parado, estava sinalizado Ou se estava com algum problema O fato é que o rapaz perdeu a vida E a esposa dele, a garupa, foi encaminhada para o pronto-socorro Da BR-364, Rosi Lima, para o Gazeta Alerta Da BR-364, Rosi Lima, para o Gazeta Alerta